E aí, Jurema Martalita, vocês viram aquele boy que passou naquela raio? Sim, ele era lindo, tão lindo que quando ele passou a serraria toda ficou iluminada com a beleza. Bonito não era nem ele, era o carro, ô carrão. Era o carro, chega amarrotado, muito lindo. Bonito, viu? Ah, é lá mais ele, viu, passando naquela raio? Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia. Jurema. Oi. E aí, filó, tudo bem, filó? Tudo. Esse doutor quer ser muita coisa. Um pé rapado desse. Eu acho que ele pensa que nós quer ele. Não é? Vamos querer muito essas pessoazinhas assim do sítio. Eu quero saber ninguém do sítio. Eu quero um homem que mora na capital, seja rico. Um advogado. Ah, meu sonho. Um empresário. Juiz. Eu não quero um homem pé rapado na minha vida, não. Eu só quero um homem rico. Também. Viu? Também. Bom dia, doutor Raimundo. O que é isso, mané? O que é isso, doutor? Eu senti a cara de riso. E hoje você tá triste, meu filho. Você tá triste por quê? E não deixa a tristeza invadir seu coração, não, meu filho. Porque você não faz nem seu, mané. Eu só vivo achando graça. Eu só vivo de bem com a vida, meu filho. Você parece que não agradece nada. Seu mané, aqui ultimamente, seu mané, eu tô muito triste, viu, seu mané? Não, meu filho. Não faça isso, não. Você tá com saúde. Você tá com amizade com todo mundo, viu? Tem fé em Deus. Não precisa tristeza, não, meu filho. Vamos se alegrar. Mas conte pra eu. O que é que tá passando na sua vida, meu filho? Seu mané, na minha vida, tu tá dando errado, seu mané. Agorinha eu passei ali perto das meninas ali, de talito, de filó, de jurema. Falei. Nem atenção me deram. Não deram nem um pingo de atenção também. E também a minha vida também, sabe, seu mané? Eu nem trabalho mais. A minha profissão, ninguém dá valor mais. Eu não sei nem o que é que eu faço mais na minha vida. Que isso, doutor? Paciência, doutor. Por que você não arruma uma pessoa pra morar com você, pra casar com você, doutor? Pra modo de você viver uma vida melhor, viver feliz e bem com a vida. Seu mané, já faz 25 anos que eu procuro, seu mané. Não achei ainda. Não sei nem o que é que eu faço mais. Doutor, quer dizer que não tem jeito, não tem uma moça que queira você aqui na serraria, não, mulher? Até agora não, seu mané. Por que você não faz que nem eu, que nem seu mané? O que foi que o senhor fez, seu mané? Foi me casar com o do céu. O que foi que o senhor fez? O que foi? Eu aqui na serraria, era desprezado, ninguém queria eu, doutor. Sim. Aí foi, sabe o que eu fiz? Sim, o que foi? Fui-me embora pra São Paulo, viu? Passei uns dias lá em São Paulo, quando eu voltei, menina. As moças eram tudo doidas pra eu, ou por eu, não sabe? Olha, até o povo rico, eu só não casei com a filha de prefeito, porque ele só tinha três filhos, viu? Aí eu não quis não. Mas não faltou mulher pra eu. Seu mané, será que dá certo comigo isso aí, seu mané? Não dá? Vá simbora, lá você trabalha, arranja dinheiro, compra umas roupas boas, compra umas coisas boas pra você, vinha, pra você ver. Vai chover, mulher, pra você, doutor. Seu mané, pô, eu vou fazer isso, seu mané. Pô, pode ir agora, vá. Muito obrigado, né, seu mané? Por nada, meu filho. Agora sim, agora sim. Tá bom demais. Vai, você vai casar nunca. Ele vai se embora pra São Paulo quando ele é pior ainda. Aí é que elas não querem, homi. É isso, seu cérebro. Oi, mas é bom, né, não? É bom demais, seu veneno. Um por caridade, nunca vim com uma coisa melhor do que essa, homi. Um por caridade, seu cérebro. Oi, se você quiser vir, vinha outro dia, eu venho de novo, viu? Eu não sabia que era bom assim, não, seu cérebro. Seu cérebro. Oi. Nós vem quando de novo? No dia que você quiser, nós vem, homi. Nós vem quando? Ah, no dia que você quiser, eu venho, viu? Eu tô pronto pra vir de toda hora. Ah, mas não, me repou demais, homi. Eu vi. Eu vi tudo, viu? Eu vi o quê, seu Antônio? É, eu quê? Ah, quer dizer que eu não vi, não? A sua safadeza aí, eu não vou nem dizer que eu tenho vergonha de dizer. Eu vi, rapaz. Seu Antônio, foi um chuí que nós tiramos, seu Antônio. Você tá dizendo que foi um chuí, mas eu não sei se foi um chuí, mas vamos ter vergonha. Ainda fica outro pra nós tirar a semana quinhentas, seu Antônio. Quando eu passei aqui, eu digo que eu pego. Olha, seu Antônio. Olha, viu? Você tá pastorando nós de trás da moto de nós, não? Só pode que eu vi a cebolleira por tudo aí. Pra mandar vocês criar vergonha, que vocês não criaram. Ah, que dora, seu Antônio. Por certo caso, vai tirar um chuí agora, é cebolleira agora, pra ele. Alô garotada, atenção mulher. Eu nasci na roça, sou homem de fé. E pra quem não conhece, eu sou seu Mané. Valeu, seu Mané. Sempre alegre, né, seu Mané? É, seu Sérgio. Alegria no meu coração nunca faltou, meu filho, nem vai faltar. Muito bem, seu Mané. Agora hoje, seu Sérgio, não é motivo de eu ter muita alegria, não, meu filho. Mas por que, seu Mané? Porque doutor Raimundo vai-se embora, homem. E vai-se embora? Vai ficar sem doutor pelo uns tempos. E ele vai pra onde, seu Mané? Vai pra São Paulo. Como é isso, seu Mané? Ele tá se questionando que não tem uma mulher que queira ele, nem uma moça. Aí, dizendo a eu, muito triste. Aí, eu disse a ele como eu tinha feito pra casar com o do céu, não queria eu, não. Aí, eu fui pra São Paulo quando eu vim nos tempos do céu, quem viu? E foi, seu Mané? Aí, ele vai fazer do mesmo jeito. Vai pra São Paulo, pra quando vim as mulheres querem ele, hein? Ah, é certo, né? Eu já tô com pena dele, meu filho. Até mais, até mais. Até mais, seu Mané. Mas, sério, isso é verdade, rapaz? Vamos esperar por ele, né? Tem que passar aqui, né? É, vamos esperar um pouquinho que eles passam. Vamos esperar pra nós se despedir dele, né? Um despedido, doutor. Eu lá me acostumo com isso. Me acostumo nunca. Já era pelos terem criado vergonha. Dois cabra velhos daqueles. Sei não como é que vai ser, não. Farta de vergonha, assim grande. Que, seu Antônio? Tá brigando com o quê? Com os Mané Magos? Não, seu Mané, não é com o Mané Magos, não. Porque eu venho dali com raiva daqueles dois cebouza que tá. Seu Antônio, eu não já disse. Seu Antônio, não se importa com aqueles dois homens, não, seu Antônio. Você vai morrer de coração, seu Antônio. É porque, seu Mané, eu não me acostumo e não me acostumo. Seu Antônio, eu tô mudando de assunto. Tô mudando de pau pra cacete. De cacete pra pau. Diga. Você sabe o que vai acontecer aqui já já na ferraria? Sei não. Você vai fazer uma festa? Hum? O que é? Doutor Raimundo, vai-se embora pra São Paulo, rapaz. Quer dizer que nós vamos ficar sem o doutor Raimundo? Vai-se embora. Vamos, doutor. Vai-se embora. Já já ele passa aqui. E eu já tô aqui com trocado, preparado, pra eu dar pra ele tomar de café no cano. Seu Mané, então seu Mané, se ele passar aqui, eu também vou dar uma grada a ele. Pra ele comprar o mesmo bolo pra comer na viagem. Tá bom, tá bom, rato velho. Pois é. Vamos esperar ele já já, não é? Vamos esperar, né? Vamos esperar aqui. Ele passando. Vamos esperar aqui. Vamos se sentar. É doido, é gente boa, vai fazer muita paz. Bora, doutor. Vamos lá que nós vamos perder o mundo. Espera aí, Jorginho. Atença, vamos lá, avô. Não garrape estou, meu filho, não garra não, meu filho. Avô, já avô. Porque nós estamos sofrendo no meio do mundo. Já estou sofrendo aqui. E aí, Jorginho. A família toda chora, mas não pode mais. Vem, já vem eles, doutor. Já vem. Pois não é verdade. Ele... Vem, doutor. Eu vou falar que você vai assim, não é, doutor. Estou indo agora pra rodoviária, doutor. Não vai, não, doutor. Ou seja, eu vou ter que ir. Você vai deixar mais assim, doutor? Jorginho, não vou deixar vocês. O país não vai esquecer de vocês, nunca. Você vai, doutor. Fazer muita paz. Mas assim mesmo, eu vou voltar logo. Eu acho que eu não vou. Logo, estou indo, não é, doutor. Não, vai, doutor. Você tem que me chamar, vou dar até real. Pô, senhor Sérgio, muito obrigado. Eu sei que vou. Meu amigo rei. Pô, você sabe que tá aqui lá fora, né? Certo, é o nome do doutor. Mas vou ter que enfrentar. É réplica, não vai, não, doutor. Mas, é, não 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 é. Muito obrigado. Um abraço. Pô, meu amigo. Olha, estou indo, mas não esqueço vocês, nunca, ó. Nunca, 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 nunca. Mas, não é, não é, doutor. Mas não precisa chorar, não, porque eu choro também. É o Ronaldo? É o Ronaldo? É o... Pera aí, doutor. Pera aí, doutor. Pera aí, homem. Opa, meus amigos. E aí, rapaz, vai viajar. Estou partindo agora, viu, Sérgio Antônio? Mas, imagina, eu vou dar uma ajuda a você, para você cumprir um monte de bolo no caminho. Não precisava, Sérgio Antônio. Não, mas eu vou dar de piscina, porque a viagem é longa, boi, eu vou dar 100 reais para você almoçar. De dinheiro, para a nossa, tem que sobrar compro de bolo. Muito obrigado, ô, doutor. Doutor. Não, amigo, velho. Minha viagem é você, viu, doutor, se você corregue esse inferno. Pega esse 20 real para você, doutor. Seu Mané, muito obrigado também, seu Mané. Não, né? Doutor, vai sair de um bolo. Eu sei. Se eu não tiver estado sem, você correia com esse fim, mas muito obrigado, não sei. Doutor, me dê um abraço, doutor. Seu Mané, eu vou embora, porque eu estou emocionado já. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Tchau, até. Tchau, amor. Tchau. Filó, não acredito que o você está chorando não. Não é mesmo que eu choro, porque o cara não vai querer. Ele passou aqui agora? Passou, papai. Seu Mané, o doutor foi mesmo, foi? Ele passou, Filó. Foi embora, o doutor Raimund foi embora. Seu Mané. Seu Mané. Agora, agora pode ir pra ver ele, viu? É, não tem nada não, doutor. Não importa, seu Mané. O mesmo, doutor, que foi? Foi vontade, seu Mané. A gente vai demorar muito, viu? Vai custar, seu Mané. Ô, seu Mané, por que você chora tanto, né? Não é, mulher? Papai, é porque eu choro qualquer poiqueira, papai. É, então vamos chorar. Vamos voltar! Que enfim. Ah! Isso! É, foi. games u allá!